E a polícia prendeu agora à tarde um homem acusado de estuprar a prima de 11 anos. As informações sobre o caso com a repórter Priscila Mello. Pois é, Walter, o acusado tem 20 anos. Ele foi preso por estuprar a própria prima que tem 11. Ele morava na mesma casa da menina, só que na garagem no bairro Santa Itelvina. E quem acusou o suspeito foi o próprio tio, que é pai da vítima. Ela contraiu doenças sexuais e ela passou por muitos exames médicos para que fosse comprovado quem abusou da menina. Ela relata que esse primo pulou o quarto e razão de o quarto da garagem para o quarto não está forrado. Haveram um vão e nesse vão, ele sufocando a vítima, ele passou a cometer o abuso sexual. A vítima está internada no hospital Delfina Aziz desde domingo. E só hoje ela conseguiu ficar de pé porque ela ainda sentia muitas dores nas partes íntimas. Agora ele vai ser encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. Obrigado, Priscila. E a gente fala agora de eleição, porque este ano o pleito tem novas regras. Entre elas, a obrigatoriedade da inscrição do CNPJ para os candidatos. E a diminuição do tempo de campanha. 2016 vai ser a primeira eleição com a aplicação da mini-reforma eleitoral. Por exemplo, será que nas ruas os eleitores sabem quando vai ser a votação? Sempre aquela data que sempre nós votamos, né? Dia 3. Data correta realmente a gente ainda não sabe. E sempre era 3 de outubro. Erraram. Vai ser no dia 2 de outubro. Um domingo. Neste dia, os eleitores da capital e também do interior do estado vão escolher um prefeito, um vice-prefeito e os vereadores que vão representar o povo nos próximos 4 anos. Mas esta não é a única mudança, não. É uma preocupação do nosso presidente em fazer uma eleição ecologicamente correta e passa por um trabalho de conscientização dos candidatos, que a escola judiciária já está fazendo em todo o estado e que até a primeira quinzena de agosto vai encerrar aqui no Amazonas. E os candidatos? Será que estão por dentro das novas regras? Parece que não, porque mais de 3.500 candidatos correm risco porque ainda não tem a inscrição no CNPJ, obrigatório para este ano. Diretórios municipais não regularizaram o seu CNPJ até o prazo máximo de 15 de agosto, que é a data final para o registro de candidatura. Esses partidos e, consequentemente, os seus candidatos não poderão concorrer às eleições de 2016. O tempo de campanha, que era de 90 dias, diminuiu para 45. E as mudanças não param por aí. Os candidatos, por exemplo, não podem mais fixar placas nos quintais das casas nem envelopar os carros. E para quem pretende trabalhar nas campanhas, só por meio de contrato firmado com o candidato. Além da mudança com a mini-reforma eleitoral, outra novidade será o voto biométrico. Os eleitores de Manaus e de mais nove municípios do interior do estado já vão votar usando a digital. Vão ser umas eleições diferenciadas para o nosso estado por conta de nós termos conseguido realizar a biometria na capital, que foi um grande desafio. Além de Manaus, Careiro da Várzea e Castanho, Altazes, Iranduba, Manacapuru, Novairão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Itacoatiara vão ter o voto biométrico. São mais de 2 milhões 320 mil eleitores no Amazonas. Mais de um milhão só aqui na capital. O número de urnas para este pleito também vai aumentar. Nós estamos falando no número de aproximadamente 7 mil urnas, que vão ser distribuídas em todo o estado. As convenções partidárias já começam no dia 20 deste mês. Depois disso, os candidatos já podem começar a fazer campanha. Há três meses das eleições municipais, as pré-candidaturas começam a esquentar o cenário local. Mas nas ruas, o momento conturbado, atravessado na política, tem deixado os eleitores cada vez mais desconfiados. Quais os principais problemas da cidade? O meu carro só vai ver quebrado, porque na rua de casa nem entra mais. Eu tenho que deixar na outra garagem, na vizinha lá, porque na porta de casa entra tanto buraco, buraqueira. E você, o que espera do próximo prefeito? Nem todo mundo é igual, né? Às vezes um é ruim, mas o outro pode ser bom. É verdade. Então, essa é a esperança da gente. Há três meses para as eleições municipais, o sinal verde foi dado. Os pré-candidatos à prefeitura já começaram a aparecer, mas quem são eles e quais as propostas? Ontem, o ex-prefeito de Manaus e deputado estadual pelo PSB, Serafim Corrêa, anunciou a pré-candidatura. Hoje, foi a vez do deputado federal Silas Câmara. O parlamentar também oficializou a aliança com o PSC. Nós temos muito, mas muito, o que celebrar. E quando Manaus puder saber os números, vai ver que aquilo que nós nos propusemos como meta está absolutamente consolidado em termos de candidatura. Outro pré-candidato é Marcelo Ramos, do PR. Por enquanto, três partidos já se aliaram a ele. Em 2014, ele concorreu ao governo e teve cerca de 180 mil votos. Essa candidatura é fruto daquela eleição para o governo, mas ela é principalmente fruto da construção e apresentação de um projeto para a cidade de Manaus, de uma mudança segura e transformadora que vai melhorar a vida das pessoas. Outro que vai concorrer nas eleições municipais é o deputado federal Marcos Rota. Nós queremos o cidadão, o usuário do sistema de transporte coletivo, o consumidor do serviço público que nos ajude a formatar uma nova filosofia, um novo pensamento e uma nova forma de se fazer política. As eleições para prefeito deste ano devem ter pelo menos seis candidatos, além do atual chefe do executivo municipal, Arthur Vigílio Neto, que deve concorrer à reeleição. Por enquanto, as alianças ainda estão sendo firmadas e os planos traçados. Além de convencer a população de que serão capazes de melhorar a situação, eles precisam superar a desconfiança de mais de um milhão de eleitores aqui da capital. É muita corrupção? Muito, demais. Demais mesmo. Ainda mais aqui na Amazônia tem muito também, outros estados, né? Para este cientista político da Universidade Federal do Amazonas, a falta de credibilidade tem afastado os eleitores das urnas. Esse cenário de crise, isso afasta muitas pessoas. A descrença de que o processo eleitoral é legítimo, de que ele vai mudar a vida das pessoas, não é mais levada em consideração ou tem diminuído cada vez mais a crença que as pessoas têm no processo eleitoral. Pois é, e tem eleitor de olho nas informações, para ficar por dentro do assunto e fazer a escolha certa. Um prefeito de uma cidade, não só o prefeito, todos têm que se unir e trabalhar em prol da população, não é verdade? É isso que falta, né? O julgamento de mais uma ação contra o governador José Melo e o vice, Henrique Oliveira, voltou a ser adiado. Nesse processo, eles são acusados de abuso de poder econômico e político. O julgamento que havia sido suspenso com o pedido de vista do juiz Abraão Peixoto na segunda-feira, foi retomado hoje. E ele votou. Julgou o improcedente a acusação. Foi contra a condenação por abuso de poder econômico e político. Para ele, outras pessoas envolvidas nos casos não foram citadas no processo. O governador não poderia ser condenado duas vezes pelo mesmo crime e o pedido de cassação se repete em outras ações. Houve comprovado o uso da máquina. Tanto é que no mérito, ninguém consegue fugir dessa discussão. A discussão acaba se tornando uma discussão de preliminares. E repito, preliminares essas que nem a defesa teve coragem de suscitar quando a sua manifestação técnica nos autos. A acusação alega que houve abuso de poder durante o período eleitoral de 2014, como distribuição de tablets para alunos da rede pública, reajuste salarial de servidores públicos e entrega de equipamentos de saúde no interior, entre outros argumentos. O processo está sendo adiado porque tem uma discussão que precisa preceder a decisão sobre pena de gerar nulidade. Então, toda discussão é positiva. O relator do processo pediu vistas para analisar o voto do juiz Abraham Peixoto dado hoje. E por isso, o julgamento foi adiado mais uma vez. Debates estão previstos para a semana que vem. O debate de segunda-feira pode influenciar até mesmo quem já votou, porque os votos podem mudar até o fim do julgamento. E um membro da corte ainda não manifestou o voto. É o jurista Felipe Turi. Até o momento, são quatro votos pela cassação e um contra. Se condenado, o governador deve ter o diploma cassado e fica inelegível por oito anos. Em janeiro, José Melo teve o diploma cassado por compra de votos e recorre da decisão. E começa daqui a pouco o tradicional festival folclórico do CSU, no Parque 10, zona centro-sul de Manaus. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo, Walter. O tradicional festival folclórico do CSU do Parque 10, aqui na zona sul da cidade, tem início hoje e vai até o dia 9 de agosto. Essa é a 36ª edição do festival, que contará com apresentações de grupos folclóricos, comidas típicas e parques de diversão. O local passou por uma reforma e teve a sua primeira etapa entregue na semana passada. E para quem quiser vir conferir de perto, o festival começa a partir 17 da noite. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Obrigado pelas informações, Bruno. O Jornal em Tempo fica por aqui. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho